O Ministério da Justiça lança hoje projeto para implantação de uma polícia comunitária no país, resultado de um acordo de cooperação com o Japão, que já tem experiência nessa área. A gente vai conversar agora com a repórter Luciana Colares, que está lá no Ministério da Justiça e vai acompanhar esse evento. Oi, Luciana, bom dia pra você. Oi, Carla, bom dia pra você. É isso mesmo, bom dia pra você também, que acompanha a Nova TV Brasil. Eu já estou aqui no Ministério da Justiça, onde daqui a pouquinho começa o lançamento dessa diretriz nacional de polícia comunitária. E como a Carla diz, a diretriz nacional é resultado da experiência adquirida a partir de um acordo de cooperação técnica entre o Brasil e o Japão, firmado em 2014. A intenção do governo federal é disseminar essa filosofia de polícia comunitária a todas as instituições de segurança pública do país, a exemplo do que já acontece no Japão, que na prática é a aproximação da polícia com a comunidade para a construção de uma sociedade mais segura. Esse evento aqui no Ministério da Justiça é aberto ao público e conta com a presença do embaixador do Japão, Akira Yamada, além de representantes da polícia japonesa, do Ministério das Relações Exteriores e gestores de polícias estaduais brasileiras. Eu continuo por aqui no Ministério da Justiça e volto a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. Carla, voltamos com você no estúdio. Tá certo, Luciana. Muito obrigada e bom trabalho aí pra você.